Olá, eu sou o Vitor Cavalcanti, no Leadership Academy de hoje, eu falo com Luiz Gonçalves, presidente da Dell EMC, mais de 18 anos de casa, mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, liderando equipes de vendas de alto desempenho. Luiz, super prazer recebê-lo aqui no nosso programa, obrigado por ter vindo. Vitor, mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês, prestigiando a equipe da IT Media e todos aqueles que vocês alcançam. Legal. Luiz, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre a sua habilidade de comunicação. Muita gente no mercado comenta isso, eu já tive oportunidade de vê-lo nos palcos, fazendo apresentações, participando de debate, tudo. É uma habilidade que é muito reconhecida e requisitada também para executivos, especialmente no mercado de TI. Isso é uma coisa natural sua ou você percebeu que foi um desenvolvimento a partir do momento que você começou a galgar cargos de liderança. Ambos, porque quando você alcança esses cargos de liderança, você obrigatoriamente tem que desenvolver essa competência nos níveis mínimos desejados. Mas também, obviamente, tem aí uma sementinha de uma disposição pessoal, de uma vontade e de uma capacidade in natura. Mas tem muito preparo, tem muito desenvolvimento, tem muito aconselhamento, tem muito treinamento por trás disso tudo, para ir aprimorando e melhorando conforme essa carreira foi sendo desenvolvida, também alavancada nessa competência. Legal. Além da comunicação, algo que a gente observa muito no seu perfil de executivo é que você tem uma atividade muito voltada a desenvolvimento de times de vendas, estruturação e transformação de grandes operações, que são coisas complexas. De onde vem essa habilidade de gestão? Como que você construiu isso? Foi mesmo na Dell, onde você tem toda uma carreira aí desenvolvida de 18 anos? Ou você já vinha trabalhando isso até a partir da sua formação mesmo? Talvez eu poderia dizer que na Dell ela se cristalizou mais, mas a bem da verdade está longe de estar 100% cristalizada. Ainda tem muito por aprender, até porque as coisas são muito dinâmicas. Mas na Dell, sem dúvida nenhuma, ela foi mais exercida. Mas, obviamente, isso já vem desde o início da minha carreira, essa intenção e esse desejo de conhecer as operações de ponta a ponta para que você não acabe se centrando e se ofuscando até pelo compromisso de uma área específica, de uma função específica e não consegue estabelecer uma interlocução com a companhia toda. Porque essas áreas se tangenciam, elas participam do processo de geração de valor e você precisa conhecer a companhia toda. Então, essa interlocução, essa engrenagem entre operações é algo que sempre me preocupou como um ponto-chave para o desenvolvimento da minha carreira, o entendimento do negócio como um todo e, obviamente, acabou me levando a posições de liderança de outras áreas e até mesmo hoje de uma liderança de uma operação completa. Porque você desenvolve uma compreensão do todo e não só apenas de uma função ou daquela que foi a função que você se desenvolveu mais numa área de vendas. Então, isso é algo que eu exercito muito com a minha equipe para que eles realmente busquem entender o todo. Ainda que a responsabilidade ou a competência funcional esteja associada à sua função, precisa haver uma visão holística, precisa haver uma compreensão de como aquela atividade entrega valor para o cliente e como ela pode ser melhorada independente de ser a sua função específica ou não. Não, com certeza. Bastante interessante o seu ponto de vista. Você, ao longo da sua experiência na ADEL, chegou a liderar também as operações no México e no Chile. Como isso contribuiu para o executivo que você é hoje, para o Luiz, que você é hoje presidente da ADEL Brasil? Eu acho que foi um... Essas experiências, eu acho que ajudaram a trazer a consciência, no meu caso, como executivo, da parte emocional e sensível do lidar com as pessoas. Até então, você tem um entorno onde existem métodos, processos, formas e tudo aquilo que te dá um certo colchão de segurança no papel do líder. Quando você vai para uma cultura completamente diferente, ainda que todos os sistemas, métodos e processos fossem exatamente iguais, a dinâmica é diferente, porque existe uma cultura, existe uma visão de mundo diferente. E isso, para mim, ficou muito evidente nessa experiência cultural. E o que me obrigou a rever e desdobrar todo esse meu entendimento frente a uma cultura nova, uma visão de mundo nova, uma experiência histórica nova. E consegui me inserir naquilo para poder exercer uma influência de liderança. Ou seja, não bastava eu ser um estrangeiro com muito sucesso que chegava ali numa posição de liderança e, portanto, tudo vai acontecer de acordo com os meus mandatos ou desejos. Existe um processo de influência, existe um processo de criação de credibilidade. E como é que eu vou criar credibilidade se eu não tenho o histórico de ter ido às escolas que você conhece? De não torcermos para os mesmos times, de não termos vivido nas mesmas cidades ou vivido as mesmas manifestações sociais, políticas. Quer dizer, você, literalmente, é um alien nessa situação. Então, me inseri, conhecer, eu acho que foi a experiência mais enriquecedora dessas expatriações, porque eu tive que navegar numa área que até então eu poderia me manter um pouco mais afastado, que é a área emocional, que é a área pessoal, que é a área da vivência espiritual e até mesmo prática da vida das pessoas. E isso, para mim, hoje é algo que eu faço independente de eu conhecer ou não aquela cultura. É interessante você falar dessa questão cultural, você tendo liderado dois países na América Latina, Diablo e Hispânica, e liderado o Brasil. E, normalmente, os gringos, até um tempo atrás, eles olhavam a América Latina como se fosse um balaio só, independentemente do Brasil falar português e o restante espanhol. E depois, mais recentemente, eles começavam a olhar só a parte hispânica, olhando como uma coisa só. E você vivenciou isso na pele. É totalmente diferente. México não tem nada a ver com o Chile, desde a parte cultural, passando pelo jeito de fazer negócio, pela forma de se relacionar no dia a dia. Foi difícil para você, no começo, até se adaptar a tudo? Olha, seria... eu não quero soar arrogante de dizer que não foi difícil, mas acho que talvez eu tive a sorte, a casualidade, a luz que me iluminou, talvez, de realmente me desvestir desses preconceitos, porque talvez eu tinha tanto temor e tanto medo de fracassar, literalmente, naquela situação, que eu busquei, realmente, atender a todos aqueles princípios básicos que qualquer um fala, mas que, no dia a dia, você acaba esquecendo. É diferente, a cultura tem que entender, tem que conhecer, não vá com seus preconceitos, busca abrir a sua cabeça para entender uma dinâmica diferente. E, realmente, eu fui muito rigoroso naquela aplicação, porque eu falava, eu não posso falhar por esses equívocos, porque esses são os conhecidos. A última coisa que pode acontecer de errado comigo é eu ter falhado, porque eu vim com uma visão preconceituosa do brasileiro que chegou aqui, porque essa todo mundo está me falando. Sim. No entanto, muitos dos executivos estrangeiros que eu conheci, tanto no México quanto no Chile, ainda tinham essa visão do, ah, porque aqui as coisas fazem assim e não dá certo, porque o mexicano é assim, ou o chileno é assado. Bom, nós brasileiros também somos, de um jeito percebido, tanto por chilenos, mexicanos, ou argentinos, ou ucranianos, uma característica particular que talvez seja negativa ou positiva, tanto faz. Mas você se desvestir desses preconceitos foi algo que eu consegui exercitar logo no princípio, para facilitar. E, no momento que eu me desvesti disso, eu ganhei uma liberdade enorme, a liberdade de errar, mas, principalmente, a liberdade de aprender e enxergar o mundo do jeito que eles veem. E entender, no Chile, por exemplo, a questão da religião, a questão da ditadura, são assuntos que lá provocam animosidades, que precisam ser tocados, não com a casualidade que talvez aqui nós falamos do futebol ou do samba, ou mesmo da religião ou da ditadura. Precisa haver um preparo para você se engajar numa conversação desse gênero. E sem fazer juízo de valor nenhum àquela sociedade. Mas é um respeito que você demonstra na hora que você se prepara. Sim, a relação deles com essas situações é diferente da nossa. É diferente da nossa. Então, isso foi uma preocupação que eu tive, de novo, acho que foi mais por temor do que por preparo e competência, mas que me trouxeram esse preparo e, hoje, eu diria até essa competência, para lidar com essas situações que eu, inclusive, aplico aqui. Hoje eu tenho gente em Hortolândia. Tem uma equipe nossa que trabalha em Fortaleza e tem uma grande equipe nossa que está em Porto Alegre. São três realidades de Brasil distintas. São três Brasis, exatamente. E eu não posso chegar lá como paulista, high society ou da elite paulistana e achar que eu entendo o que é a realidade do indivíduo que mora em Fortaleza e é um PCD e está fazendo um trabalho de alto valor e contribuição para a Dell ou do gaúcho que tem uma experiência política, social e... Não, e é uma coisa que vai muito além do sotaque, né? São hábitos. Você pega mesmo o Rio e São Paulo que estão tão próximos, os nossos modos de ser, o nosso modo de fazer negócio, a nossa relação com o trabalho é totalmente diferente. São sociedades que estão vizinhas. Imagina Fortaleza e Porto Alegre que está lá no sul. E quando você se predispõe a aprender, você também ganha a credibilidade, mais às vezes até do resultado que você alcança, mas pelo simples fato de que você está exibindo um respeito por tentar aprender. Agora, para a gente finalizar, olhando todo o seu histórico de carreira, principalmente agora na Dell, que são mais de 18 anos, você conseguiria destacar algum marco importante que definitivamente contribuiu para o Luiz líder de hoje? Ah, foram vários, especialmente numa carreira tão rica, com tantas mudanças que eu tive, especialmente dentro da Dell. E aí eu posso resgatar esse período de Dell porque ele é longo o suficiente e tem uma amostragem suficientemente boa para não ter nem que ir muito fora da Dell. Mas é várias oportunidades de progressão de carreira ou mudança para outros países que realmente foram muito marcantes. Oportunidades onde eu consegui entender o que era realmente uma liderança, essa dicotomia entre você achar que você pode mandar e que realmente você tem que influenciar. Mensagens duríssimas que eu recebi de líderes ou meus gerentes ou meus chefes nas ocasiões que eu achava que aquilo era o X nas costas. Minha carreira estava pré-determinada a terminar. E, no entanto, o ato contínuo eu fui promovido. Então, você começa a entender que aquele evento, aquela reprimenda, aquela crítica que talvez houvesse sido mortal para mim, foi a forma correta de me mostrar um lado e uma possibilidade que não tem nada a ver com a minha progressão de carreira, mas sim com o fato de me ajudar a progredir na carreira e não uma crítica mortal do X nas costas. Então, eu posso te falar que foram muitas essas experiências. As expatriações, realmente, porque são uma experiência de vida que muda completamente. Mas, as mudanças de posição, a Dell é uma empresa muito dinâmica que exige você abraçar e te dar a oportunidade de abraçar outras causas, outras oportunidades, outras áreas. Sempre é um desafio, sempre é uma oportunidade de você repensar a sua postura, colocar à prova o seu aprendizado passado, mas, principalmente, exigir que você se desvencilhe um pouco daquela história e comece a construir uma outra. E é sempre muito... te provoca muita ansiedade, né? Às vezes, muita insegurança, por que não, né? E você precisa reconhecer isso e lidar com essas coisas. Então, inúmeras mudanças de cargo, mudanças de organização e até mudanças de país. Legal. Luiz, foi um prazer conversar contigo. Obrigado por compartilhar sua experiência e sua história aqui de executivo com a gente. Eu sou Vitor Cavalcanti, esse foi mais um Leadership Academy. Hoje eu conversei com Luiz Gonçalves, presidente da Dell EMC. Até a próxima.